Hoje eu quero conversar com você sobre formação neurolinguística. A formação neurolinguística, ela já existe já há um bom tempo, só que ela é pouco conhecida no mundo das pessoas que não são coach. Embora ela seja uma expressão exata, ela trata de uma ciência. E a PNL, ela tem uma coisa bem interessante. É o que fazemos e quando fazemos e como tentamos fazer. Você pode se perguntar, por que muitas pessoas conseguem resultados excelentes e outras não? Por que muitas pessoas resolvem os seus problemas de maneira mais eficaz e outras não? E qual é o diferencial de uma para a outra? É como ela analisa e como ela vê as coisas. Me perguntarem assim, Julia, eu tenho um determinado problema e eu não consigo me pôr em ação para resolver esse problema. E aí eu pensei numa coisa muito séria que tem no capítulo 17 do livro do Tony Robbins. Chama-se ancoragem. A ancoragem, ela pode ser um gesto, ela pode ser um cheiro, ela pode ser alguma coisa que te lembre a fazer aquilo que você tem que fazer. Por exemplo, você pode ter aí na cabeceira da sua cama algum tipo de perfume, alguma coisa que te lembra que você precisa fazer alguma coisa. Ou se você não quiser isso, você pode usar as suas próprias mãos. Por exemplo, eu normalmente juntava os meus dois dedões e apertava quando eu me sentia insegura com alguma coisa. Então, quando eu estava me aproximando para encontrar com essa pessoa que eu considerava na minha mente, que ela era muito importante, eu já ia apertando e ancorando. E a ancoragem, ela serve também para te lembrar de coisas que você precisa fazer e você não consegue fazer. Por exemplo, a medicina recomenda um day off, um dia de lixo. Segundo a medicina, isso é bom. Só que eu também tenho reclamações que tem paciente que se sabota tanto que não consegue voltar mais para a rotina. Que ela foi liberada uma refeição mais ou menos calórica ou calórica. E dependendo do seu estado emocional, ele vai comer até dizer chega. Porque depende do estado emocional da pessoa. Então, hoje eu quero que você faça essa ancoragem se você estiver diante de uma situação que você acha que vai perder o controle. Normalmente é diante da comida. Então, Júlia, qual é a tarefa? A tarefa é de PNL, a ancoragem. Você vai fazer gestos na sua mão e vai pensar visualmente. Você vai fechar os olhos visualmente e vai ver uma coisa que você conseguiu fazer, mesmo com muito sacrifício, você teve uma vitória. Então, você vê através da mente e você usa as mãos. E esse gesto de ancoragem, ele vai servir para uma coisa que você acha que você praticamente não está conseguindo fazer, tá? Grande beijo na sua conta, Júlia Cress.